Uma proposta da federação promete gerar a maior discussão do conselho arbitral do campeonato maranhense que vai ser realizado daqui a pouco na sede da entidade. O diretor de competições quer que no ano que vem seja respeitado o fair play financeiro. A questão do fair play financeiro, que é a possibilidade de atletas, os sindicatos, a gente já discutiu isso com os sindicatos e os atletas também, representar contra algum clube caso atrase 30 dias de salário durante o campeonato, que acho que isso é, são medidas que a gente tem que começar a pensar no futebol local também, que a nível nacional já vem sendo feito. Então isso tudo vai ser definido na quinta-feira com os clubes, participação da imprensa também, dos órgãos que participam do evento futebol. E aí com isso, dia 21 de janeiro, a gente vai dar início ao pontapé, vai dar o pontapé inicial no campeonato maranhense, que são 100 anos do futebol maranhense. Este ano moto foi um dos clubes que tiveram dificuldades para honrar os compromissos financeiros. O clube terminou a temporada acumulando, além do rebaixamento, muitas dívidas com os jogadores e funcionários. O presidente do clube lembra a realidade local e pede cautela para análise do assunto. A gente sabe que é uma realidade nacional do play play, mas a nossa realidade é muito difícil. Então temos que ver como é que vai se fazer isso, com o que vai acontecer, porque pode inviabilizar, o campeonato já está com dificuldades iguais das oito times, imagina você, pode impedir algumas equipes de participar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.